O bobtai, ou o ovelheiro inglês, é uma raça de cão, de origem incerta, de aparência e distinta devido à sua cauda curta e pelagem densa. Eles são animais e inteligentes, carinhosos e dedicados aos seus proprietários. Esta raça é excelente para famílias com crianças, pois eles adoram brincar e se divertir. O bobtai usou cães muito ativos e devem receber bastante exercício, seja por meio de caminhadas, corridas ou jogos e brincalhas. Além disso, eles são excelentes cães de aguarda, sempre alertas e protetores de seus donos.